Fala galera, beleza? Rejane Toigo aqui e olha o que eu tenho na mão, uma claquete! Quero ver se eu vou ter coragem de usar esse negócio, já tinha que estar tudo escrito aqui, né? Não escrevi. Gente, além de comprar claquetes, me ensinar o que a gente bota aqui que eu não entendi bem. Bom, seguinte, qual vai ser o assunto aqui nesse canal? O assunto é uma pergunta, porque quando alguém me pergunta, eu respondo, e muitas vezes eu respondo em vídeo, você já sabe. Onde é que essa pessoa me perguntou? Lá no Instagram. Então você pode perguntar aqui no YouTube, pode perguntar aqui nos comentários, mas também você pode entrar lá no Instagram e arroba Rejane Toigo me fazer uma pergunta, se você ficou com alguma dúvida, que eu posso fazer um vídeo sobre a sua dúvida. O que essa pessoa me perguntou? É uma pessoa que me segue e que também tem uma agência de marketing digital, está começando uma agência de marketing digital. E o que a pessoa me perguntou, Rejane, qual a ferramenta de gerenciamento dos processos, das tarefas da Like que vocês utilizam? Nós utilizamos o Asana. Às vezes eu chamo de Asana, porque Asana é as posições do Yoga, né? E daí esse Nego escrito igual, então eu acho que é, eu, pra mim, quando eu vejo escrito, eu acho que é Asana. Mas enfim, o pessoal no mercado chama de Asana, então eu vou falar Asana. Nós usamos o Asana. E quais ferramentas a gente já usou, porque optamos pelo Asana? Nós já utilizamos o Trello e já utilizamos o Brice. E preferimos hoje utilizar o Asana, porque ele se adapta melhor àquilo que a gente faz. A gente pode criar um projeto do cliente, lá dentro colunas, é parecido com o Trello. É menos complicado que o Trello. A gente recebe também notificações de e-mail de cada tarefa. E já dentro do e-mail, a gente pode colocar observações, pode responder, que já vai parar lá dentro da tarefa. Então agiliza muito aqui o nosso operacional utilizar o Asana. O Asana tem uma versão gratuita que tem um número limitado de usuários, mas tem um número ilimitado de projetos. A questão toda é você definir qual o número de pessoas que vão precisar trabalhar nesses projetos para que você decida entre a versão paga e a versão gratuita. Na versão paga também tem outros recursos que a versão gratuita não tem, mas a versão gratuita já quebra um galhão. Ele é super intuitivo, não requer prática nem habilidade. Dá, inclusive, para colocar o cliente como usuário, se ele precisar, se ele colaborar, se ele quiser. A gente optou por não colocar. Ah, e outra ferramenta que a gente usa aqui é o Togo. O Togo é uma ferramenta que controla o tempo que a gente faz determinadas ações. Então, por exemplo, eu vou escrever um texto, eu ligo lá, aciono lá o Togo. Quando eu terminar, eu posso ver quanto tempo eu levei para fazer aquela tarefa. Isso é legal, isso é muito legal. A gente não usa isso aqui para controlar o que as pessoas fazem, porque todo mundo trabalha em produtividade, todo mundo sabe o que tem que fazer. E cada pessoa gerencia o seu tempo. A gente usa o Togo para que as pessoas se autogerenciem sobre quanto tempo elas levam em uma determinada tarefa e como elas poderiam executar isso de forma mais rápida se elas tivessem essa ou aquela ajuda, essa ou aquela ferramenta disponível para executar mais rápido. Então, é isso que a gente gerencia. Vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link do Asana e também o link do Togo, caso alguém tenha interesse em conhecer essas duas ferramentas. Valeu? Então, se você conhece alguém que está buscando aí uma ferramenta de gerenciamento de tarefas, mostra esse vídeo. Quem sabe o Asana pode ser uma solução aí para esse seu amigo. Valeu? Dúvidas? Deixe aqui nos comentários. Quer me perguntar aqui? Pode ser. Eu respondo. Quer me perguntar no Instagram? Também respondo. Então, se você não está inscrito no canal, vai lá, descreve. Toda semana, dois vídeos aqui. Normalmente, segunda e quinta. Mas, às vezes, a gente tem um problema de operacional aí. Não consegue publicar exatamente na segunda e quinta. Mas, a gente se esforça. Valeu? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tô com foco em mim. Ai, sempre quis usar isso. Hahaha.